Ah, a vida, tão simples, tão ingênua, como uma flor que nem desabrochou. A vida é sofrimento e eu sou o doce alívio, eu esperava por você, não se abrigam caros espíritos, todos ficam seguros na minha coleção. Venham com seus sonhos e esperanças, vou mostrar o que a vida não mostra. Eu concedo a maior dádiva de todas. Deixe tudo pra trás. É por aqui. Lanterninha, hora do jantar. Eu lhe concederei propósito. Desfrute. Acenda os espíritos. Na vida, vocês são heróis e vilões. Na morte, são todos meus filhos. Descanse. Você está em casa. Eu não faço distinção. Minha lanterna acolhe a todos. Na morte, nos tornamos família. Os belos flagelos da ressurreição. Quanto potencial. Para minha coleção. Onde pensa que vai? Todos são meus. Uma alma errante. Ninguém entende a complexidade da minha coleção. É por isso que nunca devo parar. Espíritos perdidos e ansiosos pelo florescer. Eu esperava por vocês. Ha! Tchau! Tchau!